Quero cachorrada! Pode ligar ação aqui, peraí. Quer ver se minha doce tá funcionando? Caraca, achei que o cano tava entubido, velho. Capivara, temos que andar juntos. Nossa, que susto, cara. Tá vindo cara aqui, Capivara, eu acho. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te avistarão. Deu certo não, Capivara. Deu certo não, Capivara. Trolli! Ele é da porra. É porra do carregador, hein? Ai, que emoção não, cara. Oh, você joga DCMG, porra. Quem tá no corredor? Aqui, eu sei lá. Uhul, você joga DCMG, caralho. Baby, I love you. I love you. I love you. Diria dizer... Diabo de cabalhã da carral é um mó de cachorro e filha. O que é esse? O que é esse? O que é esse? Achei que era ele mesmo que tava falando, velho. O que é esse? O mestre da SMG, Igor, Baby, X. Putz, grilo, não sou o mestre da SMG, mas não. Dia nublado, vento gelado, noites no ar. Olha nouvelles. Olha o mundo que acabou. O que é esse? Vai King, vai King, vai King. Vai King, vai King, vai King! Vai King, vai King, vai King, da última espir console. Vai King, vai King que acorna sua porta, King que se você for homem. Não quebrou a bagulha ainda, não quebrou a bagulha ainda Burro! Vambora cara, aqui é o sorriso Hoje eu vou dar uma marretada sem marreta Ah, eu vou morrer Ainda bem que eu sou muito bom, vai Zuzu, vai Zuzu Matei, matei pra você, vai meu querido Vai Zago, vai Zago, vai Zago Vai, vai, vai meu querido, vai meu querido, só plantar, só plantar Puta que pariu, quem entrou na minha frente mano Tá, volta, volta Eeeeeee Eeeeeee, na boa Eeeeeee Peguei um cara aqui mano, peguei dois caras aqui mano Alguém desliga essa porra aí mano, quebra essa merda Eeeeeee 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 Protege, protege, caralho Que foi 4K porra Era só o maninho matar mano, era só ele matar Saiu o cara saiu Joguei nada né mano Nossa Vai escolher rápido ai Vamo 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 Sabe que não adianta escolher rápido né, tem um tempo né É verdade 1 barra 5 Caramba Dá pra virar, dá pra virar Dá pra virar, dá pra virar Dá pra virar, vem Ai caralho Vai 10 F**k mano, o que que aconteceu aqui vei? Meu deus, tem cara dentro já mano É assim que tem que fazer, capivara. Os caras estão dentro, tem mais um cara lá dentro. Pegar 12 e vai, Juzu. Vai, Juzu. Não! Tá plantando. Tá plantando. Joga pra caralho, joga pra caralho. Nice, nice. Nossa, esse cara joga muito, mano. O desativador de bombas foi instalado. Meu Deus, nem puta. Desativador localizado. Proteja as bombas e os ativados. Nem por dentro. Vale na missão. Aliados eliminados. Mano, que se foda. Tô lá dentro com o defuse, caralho. Olha pra fora, mano. O cara vai te pegar por lá atrás não, mano. Isso. Ele vai te matar aí, mano. Eu não tô falando nada. Caraca. Olha lá, o cara tá ali, ó. Tem granada, louco. Tá com uma granada nele. Aí, o Igor. É eu, porra. Calma aí, cara. Olha lá. Caralho, tá tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai aqui, vai aqui. Um. Dois. Três. Vai, filhão. É pra isso eu não acaso ao porra. Escuta, o cara sumiu, mano. Tá vindo o cara aqui, tá vindo o cara aqui. É só podendo ver a sua. É só pena eia. É sófiniz, caralho. É só vindo comigo, é só vindo comigo. É só vindo comigo. É mentira. ünde do sério. É sós fãs. Tem problema aí. Fudeu! BLEUDA PUDO! Olha o que que eu te defundo aqui seu arrombado! FUDEU! Tu tô arrombado, caralho. Tu tá louco? Tu tá louco, irmão? Á?" Á? Á? É? Á? 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 Lá? Á? Á? eliminado uma bala era uma bala e saudades da época que eu me tava com essa doze aqui a uma vida aqui ó o balinho saudades ps4 saiu de casa aí boa eu não acredito nem poder não é do que é o arrombado ao local do safado olha Sai leque, sai leque, esse doque é meu leque, sai leque, sai leque, sai leque, vou, vou, vou desnive, vou desnive aqui ó, um one shot ó, derrubei, derrubei o arrombado, cadê ele agora? Porra, cego caralho, eu sou muito foda mano, é ruxadão com a Kali caralho, só vai, só vai, só vai, bora porra, bora porra, tem que fazer 3k nessa partida aqui, o Nafax tá arrombado, cadê ele? Vem cá seu corpo, ae porra. Fodei Ega véi, ele sempre acaba com minhas granadas, vou matar ele pra você ó, mas tem que quebrar os, tem que quebrar os bagulho dele porra, vai que fica um cara aqui assim, deixa eu ver, 1, 2, 3, que porra foi essa caralho, eu saí voando mano, pera os malucos, o que que eu sou desses? Bora mine, ó, ó, vai, vem, 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 ah meu gosto, eu gosto, delícia, arrombado, olha a pistola aqui, puta que pariu leque, sabe o que que eu fiz? Ele tá aqui ó, sei lá o que que eu fiz mano, tá onde? Tá pra esquerda ou pra direita aqui leque? Lá em cima Valeu, falou Porra nenhuma, caralho, fudeu, fudeu muito mano Caralho mano, ele é cego véi, ele não viu 2C4 véi não Mano, um salve aí pro Aminute, outro Aminute, ah é, Aminute, é um minuto atrás né, é isso Ah tá, desculpa Ai mano Ai meu Deus do céu Vai Vai, tem um cara aí mano, pega, tem um cara aí né Não, eu tô a favor do ele não tomar banho Vai, se arrumar, tá ocorrendo aqui mano, pega aí Oh, bombe já é um jantar Não faço ideia né Vai Nem fodei Eu não vi que tava ativado